Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. O Google Assistente ganhou há poucas semanas um recurso de automação de comandos. São as rotinas, comandos de voz que podem ativar uma série de tarefas em sequência com apenas uma frase ou palavra-chave. Acesse olhardigital.com.br e veja como configurar suas próprias rotinas usando o Google Assistente.